Olá, raposeiros! Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos de volta no Scooby-Doo First Frags e vamos aqui continuar no episódio 4 no castelo que está tendo um festival de comida que até agora eu não vi essa comida toda, né, desse festival. Talvez tenha depois. Enfim, vamos agora fazer o level 2 que a gente já fez, o level 1. Se você não assistiu, volta um vídeo aí no canal que você vai assistir o level 1, beleza? Então vamos lá. Level 2, continuando. Olha aí, pessoal, agora a gente vai jogar com a nossa dupla favorita aí, Scooby-Doo e Salsicha, né? De onde será que saiu o nome Scooby-Doo, né? Scooby-Doo? Será que veio de biscoito mesmo? Tipo... Não sei... Não, eu estou falando besteira, pessoal, nada a ver. Não deve ter saído de biscoito. Ao menos eu acho que não, né? Vou pesquisar depois que eu gravar esse vídeo qual que é a origem do nome do Scooby-Doo. Né? Ou será que não tem origem? Vamos lá. É... Aqui a gente precisa... Prosseguir. Eita! Vamos achar... Vamos achar atrás de novo. Vamos achar... Quando tá aquela... Olha só, olha só, olha só, pessoal. Eita, não deu nem tempo de eu falar. Calma aí. Nossa, um enxame aqui, ó, de aranhas. Na verdade, eu não sei como é que se pronuncia quando tem muitas aranhas, né? Se é enxame... É... É... Como é que fala aí? Alcaté de... Não, alcaté não é, pessoal. Tô brincando. Caraca, aranhas infinitas, cara. Como é que parecem as aranhas? Olha lá, elas ficam nascendo aqui, ó. Ih, eu acho que são infinitas. Ih, como é que para as aranhas? Elas são infinitas. Aí, acabou, acabou. Ufa! Acabou, pessoal. Então, quando tem aquela máscara ali, ó... Tá vendo lá a vida do salsicha? Lá no cantinho? Tá vendo? Embaixo tem uma máscara dourada. Tá aparecendo lá na tela. Tá vendo? Espero que vocês estejam vendo. Quando aquilo ali marca que você vai achar um uniforme, um traje novo... E a gente já achou aqui, ó... Vamos ver esse traje novo aí, cara. No vídeo do level 1, a gente achou um traje novo para o Fred. E, dessa vez, o traje vai ser um traje de viking para a Daphne. Muito legal. Será que todos eles vão ter traje nesse episódio final? Episódio 4. E também, pessoal, e também... Você que já jogou, você que já zerou esse jogo, né? Muita gente... Eita! Nossa, agora tem uma aranha nova ali, ó. Que ela fica dando uma cusparada de veneno ali, ó. Olha aí, olha aí. Aranha nova, cara. Nossa, e aí o negócio que ela solta deixa você meio tonto, meio zonzo, ó. Salsicha até desmaiou ali, coitado. Beleza. Então, pessoal, você que já zerou, já jogou aqui o Scoop do First Frags, né? Que esse jogo, eu nem sabia, mas ele, na verdade, é do Playstation 2, né? Da época do Playstation 2. Você que já zerou, você sabe, né? Se você souber dessa vez, pode me dar um spoiler, não tem problema. Você sabe se tem algum nível secreto nesse jogo? Comenta aí nos comentários. Tem uma fase secreta? Se tiver, pode deixar aí nos comentários para eu ficar sabendo já de antecipado, né? Vamos progredir. Tá, nós, tá, nós, tá, nós. Mais aranhas. Tá, nós, tá, nós. Isso. Aracnídeos aqui não, hein? Aracnídeos aqui não. Eu não quero saber de arac... Nossa, nem conseguiu falar. Aracnídeos aqui não. Ótimo. Ah, não há nada a gritar. Nossa, pessoal, agora apareceu lobisomens aqui, ó. E tem ali também um personagem novo, né? Aparentemente ele parece ser um amigo, né? Um aliado. Está nos ajudando a combater os lobisomens. O Scooby está encurralado ali, coitado. Deixa eu ajudar o Scooby. Calma aí. Gente, para de bater no meu amigo. Para de bater no meu amigo. Vocês deixam meu cachorro em paz. Toma, super ataque. Super ataque. Super ataque. Não deu certo, super ataque. Conseguimos, conseguimos. Vocês dois podem lidar com vocês bem, mas ainda não há razão de jogar na royação. Os barons te enviaram? Sim, claro. Pensou que ele poderia ter. Você vê, ele me mantém aqui, proteger o castelo. Mas por que ele enviaria vocês dois? Como nós estamos apenas aqui para a comida, cara. Vamos lá, pessoal. A gente vai ter que achar um tipo de cabana, pelo que eu entendi, né? Eu acho que é um tipo de cabana ali. Aquele cara lá com a roupa, né? O traje de urso lá que ele estava vestindo. Ele falou que a gente tem que achar uma cabana assustadora. Alguma coisa assim. Alguma coisa nesse sentido. Beleza. Vamos trazer o Scoop aqui para cima. Ih, não. Eu esqueci que eu tenho que ficar em cima do botão até ele chegar aqui, cara. Eu esqueci desse detalhe, pessoal. Eu pulei e ele voltou. Pronto, agora sim, ó. Ok. Ok, não. Ok, não. Tem uma aranha aqui. Venenosa. Por enquanto, tudo bem. Vamos. Gente, nem fica parado aí. Nem fica parado. Vem, Scoop. Nem fica parado. Só prossegue. Só prossegue. Isso. Salsicha deu conta ali das aranhas. Caraca, aqui... As pedras estão afastadas. Isso. Mais lobisomens. Os lobisomens são bem chatinhos de conseguir enfrentar. Eles são bem resistentes. Aê, boa. Conseguimos. Ok. O Scoop saiu lá em cima e está me ajudando, cara. Que legal. Vamos lá, gente. Se prepara... Eita, nois. Se prepara que o final... Está quase próximo, hein. Certo. Tem mais um botão lá na frente para apertar. Eita, nois. Caraca, com aquele pulo que eu dei, eu ainda não consegui atravessar esse buraco. Mais lobisomens que não vão me deixar apertar o botão. Sai daí, salsicha. Você vai cair. Pronto. Ataque especial. Ataque especial. Aê. Ataque especial. Isso. Boa, Scoop. Ganhamos um troféu. Ganhamos mais um troféu, cara. Que maneiro. Aê, caiu lá embaixo. Beleza, vamos lá. Deixa eu apertar esse botão, porque parece que sem eu não apertar... Ih, meu Deus. Não vai parar de mim de lobisomem, cara. Não vai parar. Vai, Scooby. Passa para o outro lado, Scooby. Scooby. Passa para o outro lado, Scooby. Aê, garoto. Consegui. Sai daqui, ô lobisomem. Ih, caiu. Nossa, minha vida está quase no final, pessoal. Vai, Scooby. Você precisa dar um jeito... Isso. Agora sim. Abaixar a ponte para o salsicha. Prontinho. Vamos lá. O objetivo é apenas chegar na cabana. Então não vou perder tempo com essas aranhas aí, não. A não ser que elas venham muito próximo de mim. Deixa eu pegar aqui mais vida. E agora tem uma portinha com o Scooby e outra com o salsicha. Na verdade, um caminho, né? E agora precisamos de mais sete peças do quebra-cabeça. Para pegar mais uma pista de quem é o vilão deste episódio. E mais lobisomem aqui, ó. Eles são muito fortes, cara. Eles não morrem. Olha isso. É uma eternidade para conseguir vencer. Um lobisomem. Segunda peça ali do quebra-cabeça. Ok. Deixa eu ver. Eu tenho que analisar bem aqui, pessoal. Porque não posso deixar nada para trás. Certo. Terceira peça. Vamos ver. Quarta peça. Está faltando só mais três. Quinta peça. Está faltando duas. Uma já está lá no barquinho. Então a outra, eu acho que está aqui na parte de cima. Aqui. Achei. Então agora a última está lá no barquinho. Vamos lá. Que a gente vai pegar com o salsicha. Ótimo. Temos aí, ó. Mais uma pista. Chaves do castelo. Chaves do castelo. Então tem chaves do castelo. E também golden nuggets. Né? Por ter a chave do castelo. Ou é. Ou provavelmente vai ser o mordomo, como eu falei. Ou vai ser a irmã do barão. Mas eu acho que vai ser o mordomo. Com a certeza. Vamos lá. Ótimo. Agora a gente tem que derrotar quatro lobisomens para conseguir progredir. Eita, nós. Nossa. Saiu tudo de uma vez ali. Daquela coisa ali, ó. Nossa. Eu vou ficar atirando aqui a distância. Não quero nem chegar perto desses pequeninos aí. Monstrinhos, né? Vai, 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 vai. Aí, venci um. Dois. Três. Quatro, garoto. Venci. Não. Ih, ainda não. Falei cedo demais. E agora sim, o quatro. Tem que entrar aqui. Aí, pessoal. Conseguimos concluir mais um nível aqui no Scooby-Doo. O level 2, né? Deixa eu passar pra frente. Então, nesse episódio, tivemos aí uma nova pista, que é a chave do castelo. Então, pode ser que seja o mordomo, como eu falei. Temos também um novo traje, que é o traje de viking da Daphne. E ganhamos um troféu ali, que eu não faço ideia de como a gente ganhou, mas a gente ganhou. Vamos lá. Continuar. Deixa eu ver. Vai ser o level 3. O level 3 pode acabar demorando, então a gente vai deixar o level 3 para um próximo vídeo. Se fosse o Chase, eu até faria nesse vídeo, pessoal. Mas, como às vezes um level leva mais ou menos uns 20 minutos, vai acabar demorando muito. Esse vídeo vai ficar muito comprido. Então, a gente continua o level 3 no próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com os seus amigos. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!